Então eu falo pra você, VVV. Oi, olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu. É um céu carregado e rajado e suspenso no ar. Vê, é o sinal. É o sinal das trompetas, dos anjos e dos achores. Lá vem Deus, desceçando no céu. Vem de braços e abraços te levar num romance astral. Aqui tá indo de F, mano. Tá levemente, velho. 3x4. Cara, e essa música é por Liminha, velho. Chama a Lei do Retorno, Liminha. Eu já ouvi, eu já ouvi. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me deu atenção. Pedi uma chance, até duas. Mas você somente se não. Mas você somente se não. Com o tempo parei e fiz essa canção. E aí entra o refrão, entendeu? Vou matar a gente ver. É, pegou, pegou, pegou. Eu achei. Eu tava chamando um buiê assim. O Gal tá numa risada de cachorro doente, né, Liminha? Pô, minha garganta tá ruim. Você sabe cantar? Então precisa você cantar o rehab pro tigrão, Liminha. Lembra? Do... Do... Ah, he have... No, no, no... Né? É assim? Aí, japonês... Aí, japonês... Aí, japonês... Você é letra. Aí ele... Ele deu uma palhinha aqui. Você manja de um sertanejo? Dá uma palhinha aqui pra nós no intervalo? Manja, manja, manja. Toma de uma? Manda. Então, peraí. Caramba, almoçou. Tinha que eu saí de casa, minha mãe me disse, BTzinho, vem cá. Passou a mão em meu cabelo, olhou em meus olhos, começou a falar. Que? Que é isso? Tem que respeitar, moleque. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar. Pare! Agora! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pare! Viu que eu mandei um Leonardo aqui? Pare! Esse rouco? Seus desejos e suas vontades estão divididas. Eu tô com a voz ruim aí, desculpa aí. Não, mas tá bom, tá bom. Um minote, um minote, você tem? O minote não faz parte, né? Mas ele vem, eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu preciso que seja você. Caramba, hoje vai ser God, assistiu aí, velho. O Mavocão vai aproveitar, velho. Vambora, vambora, velho. O Mavocão já tá inspirado hoje, velho. Olha, que jogo good, garotinho. Que jogo good, velho. Cara, eu só tô preparando o meu grito, o meu canto aqui. Pode cantar, mas já tá. Não, não, não. Não tem mais rica, não tem nada. É só fé. Só não ganha quem não quer. Eu quero, eu quero. Olha o Vini. Ai, foi o Vini. Ai, ai, ai. Pô, eu nem considero a família mais o torcedor da Imperial. Hoje eu vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar. Quero o amor de verdade, uma cara a metade pra me conquistar. Quero uma paixão no peito, que hoje eu tô do jeito, que a moçada gosta. Quero o beijo da mulata, da morena eu quero essa paixão que mata. Mas se der eu pujo com a loira nas costas. As músicas holandesas são muito boas. Eu não conheço. Qual mais é boa? Ah, você tem uns pop holandês que é muito bom. Eu gosto do pop holandês. Essa é a hit, né? É hit, não é hit? Essa daí é hit mesmo. Essa aqui chama um cavaco, viu? Ei mãe, prepare meu café. Porque de manhã cedo ainda vou estar de pé. Já vai dando meia noite, é hora de partir. Eu vou fazer os fregs, eu vou me divertir. Eu vou parar em games, vou para o corujão. Vou jogar a noite toda, são horas de diversão. Pra lá, pra cá, não vai adiantar se segure mamãe. Porque eu tô de AK. Pra lá, pra cá, não vai adiantar se segure mamãe. Porque eu tô de AK. USP, Colt, Desert. Do Headshot de AK-47. Machine, Alvo, V90. E na HE, ninguém aguenta. Essa aí é só quem jogou na lanhal sabe. É, sim, sim, sim. Vou torcer pra fúria com o meu todinho. E o mundial é o meu caminho. Nada mais apagar essa história. E o imortal de tanta glória. Tá aí, né? Tá aí, que beleza. Que beleza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nice to meet you. Where you being? I can show you incredible things. Magic Madness haven't seen. So you there and I thought, Oh my God, look their face. You look like my next mistake. Love the game you wanna play.